Oi pessoal, aqui é a Kátia do canal Kátia Ferreira Suculentas e o tema do vídeo de hoje são umas suculentas lindas que chegaram aqui novas se você gostou aí do tema do vídeo, deixa o seu like, curta, compartilha aí nas suas redes sociais pra mais gente vir conhecer essas lendezas pessoal, vou mostrar aqui pra vocês algumas suculentinhas que já chegaram prontas pra venda que já estão, o catálogo já está atualizado, tá? elas já estão todas no catálogo pessoal, pra quem não comprou aqui ainda de mim, eu envio pelo SEDEX e pela transportadora GEDLOG SEDEX eu envio só pra Minas, pela transportadora GEDLOG também o pagamento é por PIX, transferência bancária, link do cartão de crédito ou depósito bancário o valor mínimo de envio é 60 reais em plantinhas mais o frete os pedidos fechados até sexta-feira eu envio na próxima segunda então vamos lá pessoal, tem muita coisa no catálogo, mas essas aqui acabaram de entrar olha só que linda, essa colônia de sempre orvível, lindíssima, sai a R$ 15,90 olha que linda gente, sempre orvível eu tenho esse e tenho esse lindo aqui também que chegou olha só que lindinho, lindo né? maravilhoso temos aqui também BASH FULL COLONIA tenho essa aqui com três rosetas maiores e tenho essa menor aqui, R$ 15,90 também temos sinocrácula índica, essa daqui não está tão vermelha, mas as outras que eu já tenho no catálogo quem comprar primeiro vai levar, tá bem vermelhinha R$ 15,90 também temos a lindíssima da AFINES olha que lindo AFINES né, eu acho que fala com duas cabeças maravilhosa R$ 15,90 também pote 9 temos essa lilacina lindíssima de duas cabeças essa lilacina é R$ 19,90 tem o DEB maravilhosa, a DEB eu não lembro gente, de cabeça temos PELE essa ainda não está tão adaptada mas olha que tamanho, que linda R$ 15,90 essa rubela maravilhosa R$ 15,90 lilacina lindíssima olha que tamanho também na promoção por R$ 15,90 esse sedunzinho lindíssimo aqui esse sedun não lembro o valor de cabeça pessoal é só me chamar no whatsapp que está aparecendo aí em cima e me passar um oi e falar que é o link do catálogo que eu já passo para vocês essa eu não lembro de cabeça o valor temos aqui também melaco com duas cabeças olha a cor gente que linda essa também eu não me lembro de cabeça gente rubela olha o tamanho dessa rubela gente que linda maravilhosa né rubela é super fácil o cultivo linda demais uma lindíssima que é difícil de vir muito difícil mesmo o pessoal ama é a hot chocolate pote 11 olha que linda que está essa hot chocolate gente está vendo só que maravilhosa linda linda né a hot chocolate 23,90 temos aqui também uma grande já lindona Letizia pote 9 que linda roly olha só gente roly CD veria roly assim vaso cheio tudo grande assim é muito difícil de conseguir gente dificílima e se eu não tiver enganado acho que é 23,90 também é só me chamar lá que eu passo os valores certinho gente guardar tudo na cabeça é difícil Dark Vader pote 11 já com mudinhas maravilhosa essa CD veria lindíssima que essa não é CD veria é Tassiveria Seven Star que fica linda vocês veem a minha ali que linda que é olha tenho essa cheia de bebezinho e essa única eu não me lembro o valor de cabeça tenho essa lindíssima aqui que eu não sei a ID dela certo ela é uma Runione mas eu não sei qual Runione lindíssima 23,90 essa maravilhosa aqui que é a Neon Blake fica bem rosada bem linda 23,90 uma Beatrice enorme olha só que linda olha as garrinhas dela toda colorida que maravilhosa essa não me lembro a Apos lindíssima olha pote 11 cheio perfeita 23,90 tem esse Sedum lindíssimo aqui olha só que lindo eu esqueci a pronúncia dele ele chegou novo aqui eu não conhecia ele ainda muito muito lindo 23,90 também ele é o Adorn é fare fare esqueci fare o que gente é um é um diferente olha o tamanho das folhas dele que lindo vou deixar aí embaixo aqui pra vocês tá vendo aqui fofuchos pessoal essas aqui foi as lindezas que chegaram que acrescentaram no catálogo mas tem muita coisa linda no catálogo temos suculentas dessas muda dessas gigantes grandes maravilhosas olha aqui pra vocês verem algumas lindíssimas olha só temos esse fofucho aqui do Babalu que é o queridinho que muita gente quer ele tá vendo só que lindo gente olha o tamanho que veio esses Babaú impressionante né olha essa daqui que linda tá vendo só que lindíssima essa aqui deixa eu ver é a champanhe olha só que perfeita gente essa champanhe aqui eu acho que nem entrou ainda no catálogo muita coisa linda olha que lindíssima aqui as Chris Ryer já formando mudinhas muita coisa maravilhosa ali tem coisa ainda que estão adaptando tem aqui essas mudas de gigante que lindíssima olha pra quem já quer uma grandona olha a cor a perfeição dessa chevelha aquários tem o peru venrose também temos mudas menores olha essa daqui que é a red trope que linda fica bem vermelha maravilhosa temos línguas olha as línguas que linda a cor faranhice perfeita olha a cor disso que linda muita coisa linda pessoal quem quiser é só me chamar aí no whatsapp que eu faço pra vocês olha a virgínia ali que coisa mais maravilhosa já com carúnculas olha a herpes delight que eu mostrei no vídeo anterior olha essa muda aqui que perfeita grande já perfeitíssima né pessoal espero que vocês tenham gostado aí do vídeo se gostou curta compartilha aí nas suas redes sociais olha essas mudinhas de sup gente coloração que linda até o próximo vídeo tchau